Salve rapaziada, tamo em live aqui E... bom, hoje era pra gente estar jogando Batman, né, a gente tava jogando Batman, só que eu desisti de jogar Porque o jogo é todo quebrado E eu falei, mano, agora a live virou de react E a galera pediu pra gente reagir em live O rap do Sans, tá galera aqui no chat Não vou conseguir mostrar pra vocês, mas tamo em live Quem tá aqui, tá fi? A galera que tá aqui no chat, depois que for ver o vídeo Dá um comentário, fala que eu vim pela live E é isso aí, rap do Sans Jogamento final, Papiros da Batata Play, vamos ver como é que... Tá, garai É isso aí, meus nobres, rap do Miles Morales Depois nós vemos de novo, foda-se Bora ver Paradoxo, vai se arrepiar com esse rap, hein, tô até vendo Paradoxo, vai se arrepiar com esse rap, hein Caralho, olha a Bat Claro Claro Nossa, que vibe bad, calma, velho, sei lá Mas não saciava aquela sua sede genocida Um, dois, três A poeira em suas mãos Era uma vez A discriminação Que veio em forma de criança para o subsolo Tá muito envolvente Mano, papiros canta demais, né, velho Mano, papiros canta demais, né, velho Mano, papiros canta demais, velho Você, cara, não tem plano do mal E aqui será o seu julgamento final Fazemos cantando ao aberto das flores Que lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas boa Você vai do chão pra todos os lados Que isso? O cara me mandou uma dancinha, mané. Cara, quem manja do jogo vai entender pra caralho isso, eu tô perdido. Meu irmão, eu já nem me importo mais, mas eu pararei seu plano do mal. E aqui será o seu julgamento final. Se lembre dos bons momentos, se lembre dos sentimentos, e pense nos velhos tempos, e lá no fundo você pode se lembrar. Se lembre dos pensamentos, e se não me importar, se lembre dos sentimentos, e se não me importar, você morre de novo, por causa do meu coração. A única coisa que eu vi de anortei foi esse rap. Ah, eu vi esse rap e os vídeos que o Paradox recomendou aí. Mas, não entende porra nenhuma. Eu já nem me importo mais, mas eu pararei seu plano do mal. E aqui será o seu julgamento final. Caralho, foi da hora demais, mano. Mano. Paradoxo deve ter amado esse rap aqui, fi. Caraca. Não, eu fiquei perdido, mano. Eu não entendi porra nenhuma, velho. Eu não vou mentir, eu não entendi porra nenhuma. Mas eu achei da hora pra caralho. E eu vou deixar meu like. Ah, meu like. Ah, eu esqueci, né? Quem é que fã de verdade deixa o like no comentário? Desculpa, né, mano.